E ó, quem aqui é um cacho de banana? Cê tá doido. Vai vir água de novo. Aê meus amigos. O Caio foi lá botar onde a carrocerinha? Eu não fui, fiquei em casa dormindo. Mas cê tá doido. Que carro que ficou louco, né? Olha isso aí. Parece de brinquedo, né? Agora o bagulho ficou top. Não, e a altura que ficou isso aqui? Sem carroceria o cara não tem muita noção, né, de altura. Vai cá, carroceria, aí o bagulho ficou. Pesão. E bem ruim a carroceriazinha também. É dos barges, chama aqui, velho. Tá para baixo o garminho, pá. Cê tá doido. Tinha que dar um grau, meu, agora. Nesse tempo aí que não para de saber, não. Sainha zero. Jorginho tá arrumando alternador, se não tava carregando a bateria. Tá metendo um ordenador no ovo, quase. Nossa, torrou tudo. Cê tá doido. Tem que dar um grau no caminhão agora, mas com chuva, é meio complicado. Ah, o troço ficou muito louco. Meu Deus. Cê tá doido. Meu Deus, aí. Os boiadeiros. Olha o carimijano lá. Ah, e aí, ó, o caminhão carregando uns amigos que eu tenho aí, ó. Os amigos, o boi, cê tá doido. Nós temos que ir jogando. E eu e o Caio. O arritinho, ó, o arritinho. Ah, marmita. Que que é isso aí? Meu Deus, dá pra querer, né? Aí, ó. Chama, filho. Larica na madrugada, né? Aí, ó, o arritinho, ó. E aí, vamos se jogar na madrugada, né? É, as bicudas, né? Essa bicuda dele é louca, né? Ó, ó o alturão que é. E ele baixou. Era mais alto. Era, ao menos, na altura do nosso, lá, quase. E ele baixou, ele tirou umas molas. Ele tá de ponta ainda, cara. Olha lá, dá de ver lá certinho no festival. Olha o tanto de molas que tem lá, tipo, sobrando, ó. Que mulher é igual o nosso, lá, a escala. Ele dava uns coquinhos embaixo. Tirou bola pra caralho. Tirou umas dez bolas, ele. Você tá doido. Boiadeirão. Dezesseis, de noite, aqui perto, meu amigo. E é longo. E cê se olha, ninguém pega. Você tá doido. Dá pra dar. Os guris tão só pela noite, tá, tá? Dá mais um salgado aí, doido. Uau, a arruquinha acertou, né? Vamos. Vamos dar. Aí os guris mesmo. Me dá pra dar. Vamos pular dentro da lagoa, ah, lagoa nada, é mar aqui já, né? Lagoa? Mas como? Isso é continuação do mar? Pode, nós bater uma música, ah? Os Budienses filmando... É a minha filha, olha. É a minha filha, olha. É a minha filha, tá? O que? É a minha filha? Eu tô filmando, não viu? É a minha filha, pai. Vamos dominar o mundo? Esqueça tudo. Aí, ó. Você tá doido? Se contar, não dá pra acreditar. Que os goleiros deixaram faltar 15 anos no caminhão. Tu tá malucaço. Aí, o Aritinho e o Caio foram lá buscar. É esses dois, olha. Pequeno é o galão, né? Hã? Quero ver pra botar esse diesel ali. Pequeno galão que deu... Com o quê? De óleo. Quarenta litros de óleo tem. Quarenta litros de óleo tem. E pra botar ali dentro? Não dá uma rosa pra ver. Tinha. Tu é doido, cara. Não precisa de uma mangueira, nada. Um funil, um litro. Doido. Mas por aí ele tá um monte de locação. Meu Deus. Do céu. Olha isso mesmo, meu velho. Cê tá doido. De carro. Já, Martinho. Ó, o Aritinho tá que nem velhas furiosas. Luz dos pés e coisa da nada, velho. Cê tá. Ó, Outra. Cê tá, não. Já, não. Cê tá. Tchau. Tchau. Tratou. Tchau. Tchau. E agora, vamos lá. A gente tá um roninho lá atrás de esses vióis Cheguei amanhã, eram as seis, seis e meio da manhã, eu acho que era aqui Aí dormimos até meio dia E agora vamos dar um grau nos caras Pra deixar limpinho Pra ficar guardado limpinho agora Isso aí tá doido Pegar, arrancar tudo o sexto mal, vai dar nem que tá Isso aí tá doido Tá bem fodona Estalha um grau nela pra deixar do jeito dos goleiros Pegar uma chuvinha pra variar Vitoral é foda Chama, fio E agora só no No evento aqui de Campina Grande pra tirar ela da garagem Senta a noite É os guris É hora aí, ó Ah, se eu tinha um baldinho pra lavar o caminhão Mas agora vai saber onde ele tá, né? Aí ó, o Iê mandou pôr todo o caminhão dele Baú Cortou o cantinho lá em cima Ele arrancou os eixos de... Que era na mola E arrancou os eixos tudo Cortou tudo Vai mandar botar os eixão lá E suspensão a ar Vestidão Tirar aqui a encarnada Olha aí Você tá doido, meu irmão E o VM tá aí Essa semana eu vou meter a mão no VM Eu e o Caio Queremos deixar pronto essa semana esse VM Aí vai ficar só a parte das mangueiras dos caras aí Mangueira, instalação, chicote Na nossa parte Você não quer deixar pronto Botar o fecho de mola Alinhar certinho Fazer o para-choque Tô atirante Tudo certinho E deixar no jeito Pra botar funcional o VM era também Você tá doido